Serval Group é investir em soluções para um futuro cada vez mais sustentável. Por isso, somos referência em tecnologias inovadoras que promovem a circularidade do plástico, como a reciclagem bottle-to-bottle, que dá uma nova vida à garrafa PET, contribuindo não apenas para o aumento da reciclabilidade, mas também para o fortalecimento da economia circular. Mas você sabe como o processo funciona. Inicialmente, os caminhões com os fardos de sucata de PET pós-consumo são recebidos, e o processo começa com o desenfardamento das garrafas. Então, elas são direcionadas para a peneira rotativa e o separador balístico, que retiram contaminantes pequenos como fragmentos de vidro, madeira, rótulos e tampas soltas. Para garantir a qualidade do produto, esse material é encaminhado para selecionadoras óticas, que identificam e separam por cor e tipo de plástico. A etapa seguinte é a moagem, responsável por transformar as garrafas em flakes, pequenos fragmentos de 12 a 14 milímetros. Esses flakes passam por um processo de separação por densidade, no qual são retirados os rótulos e as tampas restantes, além de serem lavados a quente para a eliminação de contaminantes orgânicos. Para garantir a total descontaminação, os flakes são submetidos a altas temperaturas e a vácuo. Em seguida, são derretidos e resfriados novamente, retornando à forma sólida e formando os pellets, que serão cristalizados e polimerizados, resultando na resina PET PCR de grau alimentício. No processo de produção das garrafas, esse material é injetado em um molde responsável por criar as pré-formas, que são tubetes com rosca de diferentes tamanhos. Essas pré-formas são enviadas à indústria final, que produz a garrafa por meio do processo de sopro. Por fim, as garrafas são preenchidas com líquido e passam pela etapa final de fechamento com a tampa e a rotulagem. Assim, estão prontas para voltarem ao mercado e serem consumidas. Dessa forma, a reciclagem Bottle to Bottle vai ao encontro a um dos nossos principais objetivos, reciclar o equivalente a 100% da quantidade de embalagens produzidas até 2040. Ao investir em ações como essa, A Val Group promove a diminuição da quantidade de resíduos plásticos, fortalece a economia circular e contribui para o bem-estar social e ambiental, agindo no presente para transformar o futuro.